E ela vive e diz que o melhor não se posta Que o sorriso é a resposta e ela não deixa parar E as que não gosta, olha e faz cara de bosta Recebeu várias propostas e ela não quis aceitar Foi natural, essa situação Diferenciada, ela emocionou no pentão Postura de bandido e não quer relação Falou de algo sério, ela quer não É só um pente e tchau, um pente e tchau Ela não emociona, isso que é fora do normal É só um pente e tchau, um pente e tal Que se relaciona e se deu mal É só um pente e tchau, um pente e tal Ela não emociona, isso que é fora do normal É só um pente e tchau, um pente e tal Que se relaciona e se deu mal É só um pente e tchau, um pente e tal Ela não emociona, isso que é fora do normal É só um pente e tchau, um pente e tal Que se relaciona e se deu mal Na falta de amor e carinho Chama o Frog, que ele dá um jeitinho E ela vive e diz que o melhor não se posta Que o sorriso é a resposta E ela não deixa parar E as que não gosta, olha e faz cara de bosta Ela recebeu várias propostas e ela não quis aceitar Foi natural essa situação Diferenciada, ela emocionou no pentão Postura de bandido e não quer relação Falou de algo sério, ela quer não É só um pente e tchau, um pente e tal Ela não emociona, isso que é fora do normal É só um pente e tal, um pente e tal Que se relaciona e se deu mal É só um pente e tchau, um pente e tal Ela não emociona, isso que é fora do normal É só um pente e tal, um pente e tal Que se relaciona e se deu mal Na falta de amor e carinho Chama o Frog, que ele dá um jeitinho Ele dá um jeitinho É, ó Os que tentam me derrubar um forte abraço Cê tá ligado, eu nunca esqueço do passado Minha missão é conquistar esse mundão Eu vou dar chão pro sol, suca, feita a minha mão Eu tô focado em um só objetivo Casa pra coroar e lazer com meus amigos Com meus amigos, com meus amigos Eu tô na luta, tô firmão, tô atrás do meu cifrão Nós é o certo pelo certo em qualquer situação Mantendo a humildade Os bicos tá na maldade independente do que for Tô pronto pro carro